Boa noite! Mais um dia, mais uma noite, nós estamos aqui, esperando o pessoal entrar, para podermos fazer uma live bem emocionante. Estou gostando muito de fazer essas lives de entrevista. Está sendo surpreendente para mim e pelos comentários para vocês também. Então, vamos esperar um pouquinho. O pessoal está entrando e, como sempre, hoje é dia de convidado e nós vamos ter um convidado aqui muito especial que estará entrando aqui conosco. Opa! E ele já entrou. Só um minutinho que eu vou colocá-lo aqui. Muito gostoso. A gente convidar amigos e poder bater um papo. Olá! Oi, Ruzu! Tudo bem, Ruzu? Tudo bem? Pontualidade, ó. Pontualidade, viu? Oito horas, oito horas. Não é assim? Exatamente. Aliás, antes da gente começar, né? Como bom mineiro, eu não posso perder o trem. Então, não tem como mineiro atrasar, né? Certo. Certo. Eu não sou mineira, sou paulista, mas também não posso me atrasar. Se acontecer, só acontecer alguma coisa muito inusitável. Se não, no horário, eu não vou ir. Exatamente. Tem essa mítica, né? Lá em Minas Gerais, justamente isso. Que mineiro não perde o trem, então não atrasa nunca. Porque o trem é pontual. A história, né? Dos trens. Até hoje o trem é pontual, né? A maior viagem de trem que existe no Brasil hoje é Vitória-Minas, né? Vitória, capital do Espírito Santo, aqui onde eu moro, e Belo Horizonte, Minas Gerais. E é pontual. Você tem o tempo de sair, onde para nas estações, enfim. Mas aproveita o máximo ali e volta correndo. Então, a gente brinca muito que você fazer a viagem Vitória-Minas ou vice-versa, né? Prestando atenção no que é aproveitar o tempo, você se enriquece muito. Porque você, por exemplo, tem cinco minutos para você parar numa estação. É a parada para você tomar um café e ir no banheiro, ver ali um artesanato, comer alguma coisinha, ver respirar o ar de onde você está, voltar. Então, é aproveitar o máximo tempo, né? Nossa, isso tem tudo a ver, né? O que a gente vai falar hoje? Tem tudo a ver com você, né? Que você é que manda no tempo, né? É ponto ou uma conta do tempo. Eu vou ser sincera, eu gosto muito. Mas, amor, eu vou começar totalmente a nossa programação, tá? Quer dizer que você é um hímero e está aí quanto tempo você está em Vitória. Porque você saiu, né? Agora você está em Cachoeiro. Conta para mim onde você está. Então, eu estou em Cachoeiro, que é sul do estado, né? Onde nasceu Roberto Carlos, Luz Del Fuego, Jess Valadão, enfim, Darlene Glória. Não, eu não nasci aqui, eu nasci em Minas. Eu sou mineiro, né? E aí, eu sou cachoeirense por lei, né? Eu sou um cidadão cachoeirense por lei e de coração, né? Fui agraciado com essa honraria. Eu sou cidadão cachoeirense, sou cidadão colatinense aqui no estado. Então, assim, é uma honra muito grande ter sido recebido tão bem aqui. E de Rubem Braga, né? O maior cronista de todos os tempos, aqui de Cachoeiro, de Itapemirim. Mas a história é muito longa. Eu vou sintetizar porque o tempo é importante. Eu nasci em Juiz de Fora. A gente brinca que é o litoral sul de Minas, porque é pertinho do Rio de Janeiro. E aí, eu trabalhei em vários lugares, várias cidades em Minas Gerais. E um belo dia, eu fui desbravar. Fui para o Rio, fui para Santa Catarina, fui para São Paulo. E aí, voltei para o estado do Rio de Janeiro, enfim. Até que do Rio, vim para o Espírito Santo. Uma sucessão de oportunidades de trabalho. E fiquei aqui. Aqui eu casei, aqui meu filho nasceu. Então, eu sou meio capixala também. É um estado muito bom, né? É um estado pequeno, maravilhoso, lindo. Em menos de meia hora, você está do mar, você está nas montanhas. Então, você aproveita também muito tempo quando você está aqui, porque ele é curtinho. Então, em 40 minutos, você sai de Pedra Azul, que é um frio gostoso. Está na praia. Você está aqui no sul do estado. Aí, você vai para a região do Caparaó. Pico da Bandeira. Todo mundo já ouviu falar do Pico da Bandeira. Você pega aí, dependendo da época do ano, como eu já peguei, um friozinho de 11 graus. Ai, que delícia, né? Então, é bem legal. Se tiver alguém aí do Espírito Santo, espalhado pelo mundo aí, dá um alô aí no chat para nós aí. Com certeza. É isso que eu ia falar, gente. O chat, se eles quiserem fazer alguma pergunta ou participar com a gente, eu vi que já tem alguém aqui falando que ele é de Belém do Pará, tá? Opa! É o Manuel. O Manuel é ali. E que está falando que é do Pelém do Pará e que está aí, ele palestra em igrejas. E também vem aqui para poder aprender com a gente. Que bom. E nós aprenderemos com você com certeza. Com certeza. É verdade. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Ramon, quem é Ramon Barros? Ramon Barros é um cara batalhador, de fé, leal. Enfim, mas muito cabeça aberta, assim, não tenho, não tenho, como é que eu vou te falar, dificuldade em me relacionar com qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de futebol, qualquer partido político, qualquer, não tem, não tem. Respeito todo mundo, né? Eu aprendi com meus problemas mentores, meu pai e minha mãe, que respeito é tudo. Então, meu pai era metodista, minha mãe, kardecista. Então, já dentro de casa, já tive, assim, um exemplo clássico do que é respeitar um ou outro. Então, eu fiquei um pouco dividido, né? Minha infância foi dividida entre o espiritismo kardecista, em termos de religião, e a metodista. Mas sou cristão e respeito todas as crenças, as religiões. Mas, enfim, hoje, né, sou convidado da Zuzu como palestrante. Então, sou um palestrante recém-formado e com muito orgulho também. E por que que você escolheu comunicação? É uma loucura isso, né? Desde pequeno, acho que o meu primeiro brinquedo que eu lembro era um rádio de madeira que meu pai tinha. Eu era, minha mãe falava pra ela neném, eu sentava naquele rádio de madeira e ficava ouvindo música, cantando, falando, enfim, desde pequeno. E aí, as oportunidades foram surgindo até que eu consegui ir pela primeira vez num estúdio de televisão, lá mesmo, né, em Juiz de Fora. E aí, acho que fui quem apaixonei. Amor à primeira vista. Aquilo tudo pra mim era fantástico. Então, tudo que tem a ver com comunicação, eu fiz. E meu pai, ele tinha uma coisa muito legal. Olha, se você quer fazer, vai aprender a fazer. Então, faz, estuda pra você saber fazer direito. Então, ah, eu quero fazer teatro. Me botou no curso de teatro. Ah, eu quero cantar. Me botou no curso de canto. Ah, eu quero... Olha só. Ninguém sabe disso, tá, Zuzu? Ninguém. Você vai ser a primeira a saber. Uma época de adolescente e tal. Poxa, pai, quero ser astrólogo. Quero jogar taru. Quero fazer mapa astral. Meu pai, evangélico. Ó, vai estudar. Não vai pegar revistinha de banca de jornal, não. Me botou numa escola de Gnose, né, na época. Então, aprendi muita coisa, enfim. Então, eu devo muito a eles essa questão. Então, aprendi muito, muita coisa. Tudo ligado à comunicação. Então, eu tinha a oportunidade de falar na escola, eu era o primeiro a levantar o dedo. Tinha a oportunidade de fazer teatro, eu era o primeiro a levantar o dedo. Então, foi por aí. Aí, eu comecei a trabalhar em rádio, de tanto bater na porta lá, uns 13 anos, e aí não sai mais, né? E tô rádio, TV, jornal e revista, desde lá. Muito bom. Tem uma lenda, que eu não sei se é verdade ou não, que pra ser orator, pra poder trabalhar em rádio, tem que ser um vozeirão bonito igual o seu. Continua isso ainda, é verdade, não é? O que você me fala? Não, não. Já foi, já foi, já foi. Na verdade, a minha voz, ela é grave, né? Esse é o normal da minha voz, mas teve algumas emissoras que eu tinha que falar de uma maneira diferente, né? Por exemplo, eu trabalhei numa rádio que é Alvorada FM, que existe até hoje, e é uma rádio clássica, música MPB, jazz, blues, enfim, uma programação bem alto nível, e a locução era bem pausada, então era bem rádio Alvorada. Ouça a diferença. Era bem assim, né? Aí fiz programa, fui fazer programa de noite, de madrugada, me colocaram numa rádio, eu fui trabalhar numa rádio pra fazer um programa de amor, né? Romântico, então tinha tradução. Aí sim, tinha, ó, Azuley Catani manda essa música com muito amor e carinho para o seu amor e tal lugar. Aí tinha toda essa questão. Aí fui trabalhar gravando pra televisão. É outra dimensão, né? Você gravar pra televisão. E aí fui trabalhar numa outra rádio totalmente antagônica, isso, que é a Rede Transamérica, né? Rádio Transamérica, número um, via satélite, mas ouvido do Brasil, era outro tipo de... Então, assim, era necessário ter uma entonação. Hoje não. Hoje vale a comunicação, naturalidade, vale a sinceridade na voz, as valias, a sinceridade no olhar. Então, tem muita gente que quer mudar de voz, aí procura um fonoaudiólogo. Ah, eu falo muito fino, eu quero falar mais grosso. Tá, tudo bem, é seu direito, né? De querer se encontrar. E às vezes a pessoa tem alguma disfonia, ou por um trauma, algum problema físico, um problema bem fino, né? São vários. Então é bom, é bom, sem dúvida, procurar um fonoaudiólogo, um otorrino, para encontrar a sua voz. E saber respirar. Aí eu aprendi na aula de canto, né? A professora me colocou lá, vamos lá, dó, ré, mi, façó, lá, sino, piano, até eu aprender a respirar direito e encontrar o tom da minha voz. Então, é isso. Hoje não, hoje todo mundo pode falar, todo mundo pode ser locutor, todo mundo pode contar uma história. Isso que é bom, acho que isso é legal, né? Você sabe o que você falando, você falou da Transamérica, quando você começou a falar, eu não reconheci sua voz em nenhum. Eu estou ouvindo, depois eu digo que era você. Agora a Transamérica, eu acho que a gente ouvi, né? Falei que ela está ouvindo agora, porque olha, agora sabe que você ouvia a Transamérica? É, pode ser. A Transamérica foi uma paixão na minha vida, né? Porque, na verdade, eu entrei na Rádio Cidade, que era concorrente da Transamérica na época, as duas estavam expandindo como rede de rádio via satélite, mas eu entrei porque a oportunidade foi lá. Então, eu flertei com a Rádio Cidade, tive um caso com a Rádio Cidade para conseguir conquistar a Transamérica. Eu entrei carregando caixa de som. É a oportunidade que me deram. Tem aí, vai, carrega caixa de som aí. Aí, um dia, num shopping, o professor dar um anúncio que um carro estava parado no lugar errado. E aí, fala aí você, o locutor, a estrela não tinha chegado ainda. Eu peguei e falei. O cara fala bem, né? E aí, me chamou para fazer umas coisas lá e eu acabei fazendo. Não sei se... Tem muita gente que, talvez lembre dos anos 80, 90, tinha o TV Cover, que era o Ciro Jatene, o cara fazia imitações, as novelas, paródias, enfim. E a gente fazia local, em Minas, o TV Cover MG. Então, a gente tinha os personagens de Minas e eu fazia algumas vozes também. Era legal, era bem divertido. É uma vibe bacana. É, eu estou gostando, viu? Eu não sabia que era tão diversificado para você. Você fez teatro, fez canto, você faz... Fiz, fiz. Na realidade, acho que você entra no personagem, né? Na hora que você vai falar alguma coisa da rádio, também tem tudo que você entra no personagem e tem sua voz acompanha aquilo que você precisa falar. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E o teatro ajudou muito isso, né? Então, teve uma rádio que eu trabalhei que a gente criou um programa de humor toda sexta-feira e que era paródia de novela também, né? Que era o que era legal. Então, eu e mais dois colegas, a gente fazia as vozes. Então, eu imitava o Antônio Fagundes, imitava, enfim, vários atores da época, daquele período, e dava legal. Então, é incorporar mesmo, né? É fazer aquele personagem. E o teatro ajuda muito isso, como ajuda na profissão de palestrante. Então, por exemplo, tem um trecho de uma palestra minha que a gente fala do Uruca, né? Que é aquele cara chato que coloca defeito em tudo, mas não te ajuda nada, né? Então, você vira pro Uruca e fala assim, ah, poxa, ajuda a puxar essa mesa aqui, pro lado aqui, porque tá atrapalhando. Ele vira pra você e fala, ah, não dá não, tem problema de colona. E aí, ah, chegou equipamento novo, a empresa investiu num treinamento, e pá, a gente vai ter um equipamento novo pra trabalhar, e o primeiro olhar é falar, isso não vai dar certo, não. Eu já conheço isso aí. Ou então você chama, poxa, vamos ver uma live, Jesus hoje tá com uma live legal, bacana, tem um cara lá que vai falar sobre locução, voz, oratória. Ah, não, já vi, já sei como é que é, não precisa, não. Então, tem esses personagens, e uma das palestras minhas, apresenta esses personagens, e já fiz caracterizado, com peruca, com óculos, nariz e tal, mas eu achei que a onda legal era fazer sem, né, porque você tem que trabalhar o corpo, tem que trabalhar a expressão corporal, facial, isso é muito legal. E aí tem uns, sei lá, não vou nem falar o tempo não, mas a gente entrega idade, né. Eu comecei a estudar muito o Paul Ekman, que é o cara que codificou no mundo a linguagem, as expressões faciais, né. Então, ele até originou aquela série, Light or Me, não sei se vocês se lembram, Zuzu, onde o cara só de olhar as expressões faciais, sabe se o cara tá falando a verdade ou não. Só que o Paul Ekman, ele é um psicólogo, enfim, ele foi pra África, ele foi pra tudo quanto é confins do mundo, e ele compilou as expressões faciais que são universais. Então, medo, raiva, nojo, enfim, são universais. Então, a mesma expressão que eu tenho aqui de raiva, o cara lá, do final da tribo, da última tribo do mundo lá, vai ter, do esquimó, onde a Fran já viu lá na Antártica, vai ter. Então, é muito legal isso. E hoje, né, quando a gente fala, eu tô até, vou lançar em breve aí, Zuzu, primeira mão falando aqui com você, que é o novo curso, que é a Oratória 4.0, que fala disso, né, o mundo mudou e a minha comunicação precisa mudar. Então, eu preciso ser mais transparente possível. Então, não dá pra inventar um personagem, porque o personagem pode não ser sustentável. Então, você vê aí hoje tantos influencers, né, que acabam caindo a máscara, porque não conseguem sustentar. Então, seja você, seja natural, se você é engraçado, conta piada. Se você não é como eu, eu não sou engraçado pra contar piada, não conta, porque vai ser um mico. Mas se você tem uma habilidade, cantar, por exemplo, eu tenho, assim, eu fico admirado de ver palestrante, colega nosso, Zuzu, que toca violão. Eu fico apaixonado em ver que ele coloca a música no meio da palestra, enfim, e eu falo, cara, que maravilha, eu não consigo tocar nem caixa de fósforo. Mas eu admiro demais, sabe, o cara que faz isso, ou a mulher que faz isso, porque é lindo, é lindo, é lindo. Então, você tem uma habilidade, usa, porque é isso que vai ser o diferencial. Falei muito, né? Isso que vai fazer as pessoas se transformarem, né? Exatamente, exatamente. Tem uma pergunta aqui, tem Manoel. Chesticular com as mãos e o corpo é ruim na hora da oratória? Não, tem que ter uma sincronia, né? Então, não dá pra falar, por exemplo, um exemplo, olha, eu quero dizer pra você que eu estou extremamente apaixonado por você, porque desde quando eu te vi, eu fiquei apaixonado. Não dá, então tem que acompanhar, né? Então, poxa, desde a primeira vez que eu olhei pra você, sabe? Fiquei apaixonado e tem que ser suave, tem que acompanhar, tem que haver uma sincronia. Mas quanto mais a gente usar o corpo hoje em dia, melhor você passa a mensagem, porque a gente está nesse palco online, a maioria das relações estão sendo feitas pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Zoom, StreamYard, aqui, né? Pelo Instagram. Então, quanto mais você for sincero, quanto mais você passar a emoção, mas você chega até as outras pessoas. Então, use a mão, use o sorriso, use, sim, o seu corpo, vibre, né? Sei lá, se mostre pro mundo pra que as pessoas acreditem no que você está falando. Muito bom. O Carlos Cabreira está perguntando, é importante também falar pausado para que o ouvinte entenda? Ah, é. Até porque a comunicação online, você tem esse delay que a gente tem, né? Tem poucos segundos de delay um pro outro e, às vezes, o aparelho que a pessoa está ouvindo não é tão bom ou a transmissão está ruim ou a minha conexão que eu estou enviando está ruim. A gente não sabe, né? É uma caixinha de surpresa. Falar devagar é bom, sim. Há momentos que você precisa ter uma entonação, desenhar, né? A fala. Isso aí não mudou. Isso aí você tem que aprimorar mesmo. Então, eu aconselho, por exemplo, quem puder fazer um curso de teatro, hoje tem tanto curso até online de teatro, faça, porque você consegue aprender a desenhar, né? A sua fala. E eu lembro, por exemplo, duas peças que eu fiz que eu tive que aprender muito a trabalhar isso. Uma peça foi Édipo Rei, né? Então, é uma tragédia grega e muito densa, muito pesada, né? A história toda. Mas você trabalha muito a entonação, o corpo, o tempo todo, a respiração é muito densa. Então, é isso aí. Faça. Faça teatro. Mas, obrigado, Cabreira, pela pergunta aí. É, então também eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. Eu também fiz teatro enquanto eu era... Aí! Olha só! Só que eu fiz Jesus Cristo Superstar. Você deve também ter conhecido essa peça. Já ouvi. E, assim, exatamente isso. O desenvolvimento do corpo, ele está totalmente envolvido com isso. Então, para quem é professor, para quem é palestrante, o teatro ajuda muito na forma como a gente estava sendo a comunicação. É uma tira emocional. Muito. Muito mesmo. Me ajudou muito. Mas tem uma frase que você fala e que eu gosto muito quando você fala. E é quando você fala que a comunicação ela chuta no tempo, né? A gente não perde tempo. Por que que você fala isso? Então, você... A gente precisa se comunicar hoje de uma forma muito mais objetiva e transparente. Então, sim. Eu preciso conversar com um colega meu de trabalho. Eu preciso passar uma informação. Eu tenho que ser objetivo. seja a notícia boa ou ruim, eu preciso ser objetivo. Não dá para enrolar. Tem gente que dá uma volta, vai lá no Amazonas, passa pelo Rio Grande do Sul, dá uma puxadinha aqui para o Rio, vai lá para Goiás para falar uma coisa que é óbvia. Olha, está errado. Por favor, faça de novo. Outra maneira também de aproveitar o tempo falando bem é em reunião. Olha, não tem coisa pior do que você ir para uma reunião e ficar ali um tempão e sair com aquela sensação que não resolveu nada. E, às vezes, uma conversa no cafezinho, uma conversa no elevador de 15 segundos resolve aquilo. Então, é preciso a gente ser muito mais pragmático, muito mais objetivo do que a gente fala. E também ajuda a nos tornar um ser visível. Porque a pessoa que fala muito, ela acaba dispersando um pouco a atenção das pessoas. A pessoa que fala menos e fala com mais objetividade, ela consegue chamar mais atenção. Ela tem uma aura diferente. Você vê, por exemplo, existem filmes entre ou o vilão ou o mocinho falam muito pouco. Isso faz com que ele tenha aquela aura de mistério, enfim, e todo mundo quer desvendar esse mistério. E falar objetivamente também ajuda a que a gente ajuda a gente a melhorar os nossos relacionamentos pessoais, sociais. Então, imagina, por exemplo, quantas pessoas perderam a oportunidade de dizer eu te amo porque enrolaram, ficaram com vergonha e falaram um monte de coisas. Ah, poxa, olhava naquela menina bonita, poxa, vamos tomar um suco, um refrigerante? Ela aceitava. Ficava falando, 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 em vez de falar, olha, eu gosto de você, sabe? Vamos namorar? Simples, mas um medo, a timidez. Então, falar bem, poupa tempo e faz com que a gente ganhe oportunidades melhores. E no mundo de hoje, onde a comunicação mudou, as relações comerciais mudaram, o mundo vive uma pandemia ainda, a comunicação se tornou ainda muito mais, a necessidade de ser muito mais precisa. Por quê? Você precisa dar informações muito mais apuradas, muito mais verdadeiras do que em outros tempos. A quantidade de fake news que tem aí, a quantidade de informação que chega pra gente. Então, se a gente não filtrar isso tudo, você acaba passando pra frente uma série de coisas que são fake news, em verdade. Então, filtrar isso tudo e passar a verdade. E ser sempre sincero. Eu bato muito isso, no curso de oratória, nas aventurias que eu faço, seja sincero, seja transparente. Não tenha medo de dizer, olha, isso eu não sei, vamos procurar saber. Vamos procurar junto, vamos estudar, vamos aprender junto, porque ninguém sabe tudo na vida, ninguém domina tudo. Então, economiza, economiza tempo, vamos direto ao assunto. É claro, é claro, eu acabei de falar agora de um jantar romântico, tem que ter todo um mise en scene, tem que acender uma vela, tem que abrir um vinho, tem que saber olhar, com um olhar de apaixonado, tem tudo, mas ganhe tempo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E falando filosoficamente, aproveite a vida cada segundo, saboreie cada segundo. Lembra que eu te falei no início aí, cada parada do trem, cada estação, é uma oportunidade de você aprender a utilizar o tempo, porque o trem já vai sair? Essa questão do tempo, que eu ia exatamente retomar o que você falou no começo. A ideia de tomar conta do tempo, eu falo muito de um, e agora você está me dando a ideia de falar de outro. Eu falo muito do avião. O avião, entre o tempo que ele possa, que ele levanta, é meia hora. E naquela meia hora, tem que fazer todo o serviço que a gente possa imaginar, e que a gente não imagina, naquele curto espaço de tempo. E tem que fazer com que você que vai viajar, a gente que vai viajar, esteja no portão certo, na hora certa, para ir atrasar. Então, além de ele fazer o serviço deles, ele tem que convencer o pessoal que está indo viajar, a passeio, a negócio, não importa, a cumprir o tempo do avião. O tempo está com a urbana aérea. Isso é uma coisa fantástica que a gente fala. E a mesma coisa com o trem. O trem não vai esperar ninguém. Ou você está lá no horário, ou você está lá no horário, ou você não está no horário. E está aí o trem vai embora. E está aí você vai pegar outro trem, só depois, quando tiver o outro horário, eu estou trem, e não o nosso horário. Então, essa questão do tempo, ela é muito interessante que a gente fala, e comunicação tem tudo a ver com isso, porque você começa a ver que se você se comunicando bem, no tempo certo, as coisas aceleram, né? E acabou fazendo o tempo, né? Exatamente. E as empresas hoje sofrem com isso, porque o erro da comunicação, às vezes, causa um retrabalho. Então, por exemplo, eu trabalho do seu lado, né, Zuzu? Você está na minha mesa ali, eu te mando um e-mail, te mando um zap, para uma coisa que eu posso virar para você e falar, Zuzu, vamos fazer isso junto, né? Você pega um pedaço desse trabalho, divide comigo. Então, assim, e aí dá alguma coisa errada, porque eu escrevo de uma forma, você entende outra, o tal do WhatsApp é frio, você não sabe se a pessoa está com raiva, está bem, está feliz, você não sabe. E aí, ah, deu errado, pô, vamos fazer de novo. E aí é prejuízo para a empresa, é prejuízo para a organização. Então, a comunicação objetiva, ela ajuda muito isso. E tem líder que não sabe fazer, tem líder que não consegue dar uma ordem, sabe? Líder que não consegue simplesmente dar um comando usando a autoridade, mas também respeitando as pessoas que estão ali sendo suas lideradas, né? É preciso ter isso também, respeito. Então, se eu respeito ele, como é que eu gostaria que ele falasse comigo se eu fosse abaixo dele? Então, eu preciso ter essa sensibilidade. E a gente vê muito líder, muito gestor que guarda informação, não passa para frente. Olha, outro erro também. Pensa bem. Ah, aí acontece, todo mundo descobrir. E aí, chefe, você sabia? É, eu sabia, mas não era o momento de falar. Pelo amor de Deus, né? Fala sério. Concordo. Tem mais uma pergunta, tem Manoeli. Para que serve o curso de oratória nos dias atuais? A oratória, ela serve para todo mundo que quer aprender a falar bem, a se comunicar bem, a criar um roteiro, a criar uma forma de falar. Um roteiro pode ser para uma atendente de telemarketing vender bem, para um médico atender bem, falar bem, enfim, perder a inibição, vencer a timidez, coordenar o seu corpo, construir um marketing pessoal que tenha a ver com a sua personalidade. E, acima de tudo, acima de tudo, é nos tornar, como eu acabei de falar, um ser visível, isso melhora a nossa autoestima. Você imagina a pessoa que é tímida, que não consegue falar, não consegue gravar um vídeo, não gosta de uma videochamada, uma live como essa. Por exemplo, as videochamadas, as videochamadas, como a gente conhece hoje em dia, elas foram criadas às vezes na década de 60. 60 e 70 já tinha essa tecnologia. Por que não pegou na época? Pelo mesmo motivo que não pegou hoje. As pessoas querem privacidade, as pessoas não querem sair se mostrando para qualquer hora, de qualquer jeito. Então, e a mesma coisa acontece com a timidez. Então, a oratória ajuda a tornar melhor a sua fala, desenhar melhor a sua fala, para que você possa ser mais convincente do que você está falando. Então, por exemplo, eu já dei curso de oratória sacra ou religiosa, vocês devem ter ouvido os dois termos, para pessoas de religiões diferentes, para aprenderem a pregar melhor, aprenderem a trabalhar melhor o grupo de casais, a trabalhar melhor as mensagens, a fazer as apresentações, as palestras. Então, é muito gostoso. É para isso, é para vencer a timidez, quebrar esses bloqueios que fazem com que a gente não fale bem, não se expresse bem, e colocar a voz para fora, colocar o nosso potencial para que todo mundo veja. Muito bom. Bom, agora a gente já encerrando aqui a nossa live, eu queria primeiro para o Raul para te dar muito parabéns, porque hoje que não está aqui, ele fez uma entrevista, ele foi entrevistado pelo Arthur Giniatchi, que é o filho do Roberto Giniatchi. Acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, tu acredito que o projeto está editora a gente, né? E assim, foi uma delícia te ouvir, e parabéns por essa conquista tua, e falando em conquista, o que você vai aprontar em 2021? Tu quer, só que pode contar, vai te esconder. É, tem muita coisa legal, muita coisa legal. Uma das, das, já falei aqui, das novidades, é o lançamento do curso, ele vai ter um módulo gratuito, e vai ter um módulo que a gente vai lançar mais, mais, é, profundo depois, que é a oratória 4.0. Então, como que eu falo para as redes sociais? Como que eu falo numa reunião online? Como é que eu falo para o Zoom? Como é que eu falo, como é que eu gravo uma aula, né, online? Como é que eu faço uma aula ao vivo? Então, a gente vai entrar nesse, nesse, nesse caminho. Como é que eu uso o equipamento? Como é que eu uso o fone? Uso o microfone de lapela? Não? Uso o celular? Uso o meu webcam? Então, a gente precisa aprender isso, né, então a gente vai passar isso nesse primeiro, nessa primeira imersão do oratória 4.0. E veio aí, também, uma nova versão da voz da liderança, que aí é para gestores, líderes, pessoas que estão no comando das organizações, CEOs, gerentes, enfim, para que a gente possa torná-los mais assertivos na sua comunicação corporativa. E uma outra novidade, essa ainda não tem data, para que a gente possa chegar lá, é que a gente vai fazer um elenco de cliente oculto para atuar em vários lugares do Brasil, para que a gente possa melhorar a qualidade do atendimento, de relacionamento para as empresas. Então, não é para achar o erro, é para ajudar que aquela empresa tenha um atendimento melhor, tenha um número maior de vendas, através do relacionamento com clientes terra. nossa, excelente, só coisa boa. Só coisa boa. Mas tem coisa que eu não posso falar ainda, tem projeto do G11, a gente faz junto eu não posso falar, tem projeto do Instituto Gente que eu não posso falar, tem que ficar ligado aí, na Zuzu, tá, no Instagram dela, quem quiser seguir o meu Instagram, fica à vontade, para que vocês fiquem sabendo na hora certa, tá bom? Já, fala o seu, passa o seu Instagram, a gente vai deixar aqui também, mas pode falar também. Tá lá, o Ramon Barros, não tem erro, o, né, o Ramon Barros, vai lá, segue a gente, segue a gente, manda direct, pergunta o que você tiver curiosidade de saber, que a gente está aí para ajudar as pessoas, né? É você também, né, Zuzu, a gente precisa fazer as pessoas felizes, essa é a nossa meta. Exatamente, é conseguir fazer com que todo mundo consiga ter o seu tempo, com uma boa comunicação e consiga ser feliz, porque esse é o objetivo de todo mundo aqui, né, é isso que a gente tem que fazer, de levantar o trechinho, motivar a abração, né? E tem aquela, aquela frase que é antiga, né, Zuzu, na verdade, eu acho que é um poema, se não me engano, mas dá para a gente tirar aquele trechinho, né, um minuto, é tão, tanto tempo para quem está do outro lado, às vezes, esperando uma ligação, etc, poxa, que demora, né, para a Zuzu me ligar, poxa, já passou um minuto, parece uma hora, mas um minuto, às vezes, para quem precisa de um transplante, uma doação de sangue, é uma fração de segundos, né, Então, vamos aproveitar bem o tempo, gente, porque é para isso que a gente está nessa terra aqui, vamos viver e viver feliz. Isso aí, vamos viver feliz, é isso que a gente fez. E, gente, o Ramon é, a gente não se conhece pessoalmente, a gente está, vamos nos conhecer. Pois é, olha só, pensa bem. E acabou se tornando assim, um companheiro, não tem nem o que falar, nós temos projetos, muitos projetos juntos, essa não vai ser a nossa única live, a gente vai estar passando coisas para vocês, e o nosso objetivo é fazer com que as pessoas possam se transformar, e se transformar melhor, né, e para uma comunicação melhor, para um tempo melhor, e ser feliz, e ter uma qualidade de fita melhor. Então, é por isso que a gente está fazendo essas lives, para conquistar vocês, a se modificar, porque é isso que a gente está fazendo, é isso que a gente conquistou, que a gente aprendeu, e agora a gente quer passar para os outros também fazerem, né, Ramon? É isso aí, aprender todo dia um pouquinho, porque a gente aprende, a melhor forma de você aprender é ensinar, você é professor, você sabe disso, né, Zuzu? Então, assim, eu adoro dar aula, adoro dar curso, porque eu estou aprendendo o tempo todo, sempre tem um desafio novo, são pessoas, às vezes, que chegam para a gente, com alguma questão, para resolver, que se tornaram tímidas, e dentro da limitação que eu tenho, como instrutor de oratória, eu o faço, a partir daí, chega a alguns níveis, que tem que procurar um psicólogo, procurar uma terapia, e aí já depende de outros profissionais, mas até onde a gente consegue fazer, é maravilhoso, é mágico, é milagroso isso. Concordo. Ramon, tem mais perguntas, você ainda tem tempo? Manda aí, se você tiver tempo, você tem tempo, Zuzu? Eu tenho. Se tiver, manda aí. O santo perguntou o seguinte, comunicar nunca deve ser intimitar o outro, e sim compartilhar o potente da persuasão. Como você vê isso? Profunda pergunta. Profunda pergunta, exatamente. Não, nunca, né? Eu falo, inclusive, no meu curso de oratória, que a oratória tem uma função social muito grande, que é até bíblica isso, né? E de pregar, é evangelho, leve a boa nova. Então, assim, a gente precisa comunicar coisas boas, comunicar coisas construtivas, abrir a boca realmente, para fazer o outro feliz. A não ser que você tenha algo, né, para ensinar, para ajustar, ou para repreender, né, um filho, ou alguém que você é responsável, tudo bem, a gente às vezes precisa usar a autoridade. Mas se você não tem algo para construir, para fazer a pessoa bem, não fala, sabe? Não fala. É uma das primícias do rádio. Se você não tem o que falar, não abre o microfone, precisa falar besteira. Então, não abra a boca. Fale o que edifica, fale o que constrói, fale o que toque a alma, fale o que faça a pessoa feliz. Às vezes, um elogio, um bom dia, um sorriso. Às vezes, a pessoa está tão carente, hoje as pessoas estão tão carentes, que um bom dia, com um sorriso sincero, a pessoa ganha o dia, né? Ganha o dia. Eu acho o maior barato, mas muito legal, às vezes, algumas pessoas em especial, ou pessoas idosas, pessoas que, sei lá, às vezes, menos espera, as pessoas mais simples, te dão um bom dia, te levam um docinho, te dão um presente, te dão um telefonema, tem coisa melhor do que isso, tá? Então, se eu conseguir responder aí, sua dúvida, eu acho que é isso, sabe? Não dá para persuadir. Agora, em momentos que você está numa negociação comercial, sim, a persuasão, ela tem que existir, né? Você precisa convencer o outro que seu projeto, seu produto, seu serviço, ele é o melhor. Então, você precisa usar técnicas psicológicas, técnicas de persuasão, o tom da voz, isso conta muito, né? Criar o desejo, para que a outra pessoa tenha o desejo de comprar o seu produto ou negócio, sim, aí a persuasão é uma das melhores práticas possíveis, né? Então, use com responsabilidade. Mais uma pergunta da Emanuele. Como perder a atividade, o medo de falar em público? Depende o que que fez você, a pessoa, se for você, não sei, o que que fez a pessoa ficar tímida, né? Às vezes, a gente precisa fazer um trabalho com a pessoa para achar esse ponto da timidez, para que ela possa soltar a sua voz. Na maioria dos casos, a gente consegue fazer isso no curso de oratória. A gente consegue trabalhar esse libertar da pessoa ali. Em outros casos, não. É preciso ela fazer uma terapia. E aí, eu consigo indicar ou um fanodiólogo ou um psicólogo que possa fazer esse trabalho. Porque ninguém nasce tímido. Ninguém nasce. A criação, a formação infantil, o desenvolvimento infantil faz com que algumas situações nos coloquem, nos transformem em pessoas tímidas, pessoas fechadas. Então, isso é possível você ir quebrando, mas depende de cada um para cada um. Mas é possível, sim. Mas a dica principal serve para todo mundo. Fale. Ah, estou com medo de falar. Vai com medo mesmo. Fala na igreja, fala no clube, faz uma live, sabe? Faz uma videochamada. Sabe, às vezes a gente faz... Eu fui falar outro dia para uma associação comercial aqui, falando para o pessoal, gente, vocês estão vendendo como? A gente manda pelo WhatsApp. Mas espera aí, vocês não mandam um áudio? Ah, eu fico com vergonha. Poxa, está perdendo venda. Porque é o poder do áudio. Imagina se você faz uma lista de transmissão e você manda bom dia, olha, estou muito feliz, tem um produto novo que chegou, que é a sua cara e assim, assim, a pessoa vai ouvir aquilo e já vai se apaixonar. Agora, um texto é muito frio. Se você puder mandar um vídeo, melhor ainda. Mulheres que vendem. Alô, mulheres, olha essa roupa que eu estou vestindo aqui. Não é linda? E vira para um lado, vira para o outro, mostra aquele vídeo com aquela roupa. Duvido que as outras mulheres que estão do outro lado não vão querer comprar. Isso mesmo. Tem que saber para ter, né? Exatamente. Gente, eu quero agradecer, tem muita gente do G11, tem a Carta, tem o José Dago, tem tanta gente aqui, gente, a gente vai falar o nome de todo mundo, a Ana Paula, tem tanta gente que entrou. Quero agradecer também o Sandro, ele é meu aluno, lá na Must, na University, que é a faculdade americana que eu dou aula. gente, muita gente, eu vi a Marcia Rechele que trabalha comigo, olha, não está nem para falar o nome de todo mundo, mas agradecemos muito por todo mundo que está aqui. Você está vendo aí também? Quem que você conhece? Estou vendo aqui que eu pedi se tinha alguém do Espírito Santo, que é a Penha Melo, do Espírito Santo. Obrigado, Penha. Se tiver alguém aí. Aí, quero uma consulta de tarô. Ah, não faço mais, não faço mais. O que é o tarô, na velha? Posso falar rapidinho? 30 segundos. O que é o tarô, gente? O que é o tarô? O tarô foi criado para ser um jogo, uma das origens prováveis do tarô, porque é igual o povo cigano, você não tem uma precisão de onde surgiu. O tarô surgiu para ser um jogo do rei, um livro de autoconhecimento. Então, quando você estuda o tarô, ele te dá a possibilidade de você ter um autoconhecimento, conhecer melhor suas potencialidades. Ao longo dos anos, foi transformado num oráculo, para que as pessoas pudessem predizer o futuro, falar do passado, enfim, eu respeito todo mundo que curte, todo mundo que gosta, mas não é para esse fim que eu fui estudar tarô. Eu fui estudar como um livro de autoconhecimento. Então, é muito legal, é um jogo, como um jogo de xadrez que você ativa o raciocínio, como um jogo de gamão que você ativa a parte cognitiva, ativa várias áreas do cérebro, é um jogo também de reis, o jogo de xadrez, o jogo de gamão, enfim, eu não sei nada, só comecei a aprender. Então, o tarô é isso, mas, se alguém precisar mesmo de uma consulta de tarô, a gente indica, tem bons profissionais aí que fazem um bom tarô, tarô sério, tarô ético, e aí a gente pode indicar, tá bom? Aí, tem a... Foi a Fran do gelo na bagagem, que está querendo mexer com o tarô, não foi? Ô, Fran, se você me levar para a Antártica, eu jogo tarô lá na Antártica, no meio do gelo, vou com o maior prazer, imagina, imagina jogar tarô lá no meio do gelo, maravilha. Já pensou? Já pensou? Pronto, aí o confite, agora você se vira. É isso aí. Ó, tem muita gente aqui, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, poxa, eu estou emocionado aqui pela oportunidade que a Juzu está me dando aqui, aliás, não é de hoje, a Juzu já me deu tanta oportunidade, falou para a escola dela, falar para tanta gente bacana, obrigado, tá, Juzu, de coração. Eu também tenho que agradecer muito, Ramon, a gente, essa parceria vai ficar aí por um bom tempo, viu? Ó, a Franja falou que vai te colocar você na bagagem, então tá feito, tá? Oba, beleza, tô dentro, tô dentro. Ó, o Oswaldo também tá aí, obrigado, Oswaldo. Ah, o Oswaldo, o Oswaldo é nota mil, o Oswaldo anda, o Oswaldo é um cara que, assim, é, olha, olha bem o que o Oswaldo faz de maravilha para a vida que serve para a gente também. Exercício físico, atividade física, né? Atividade física para oratória é essencial, por quê? A partir do momento que você tem um bom desempenho físico, uma boa respiração, uma boa postura, você fala mil vezes melhor, se o diafragma funciona melhor, se a respiração funciona melhor, a adicção fica melhor. Então, faça exercício para você falar melhor. Aí, um tempo para você falar com o Oswaldo. Oswaldo. É, tá bem, Oswaldo? A Ana Lúcia também fez, falou que ela já veio esse curso de oratório, a nossa Ana Lúcia lá do G11. Gente, é muita gente que está aqui, muito, muito, muito obrigada, mas o nosso tempo está terminando. Que peninha. A gente vai marcar uma outra, tá bom, pessoal? Vamos, vamos, vamos marcar uma outra que a gente vai ter muita coisa ainda para falar. Amor, muito obrigada, mais uma vez, parabéns pelo seu sucesso. Obrigado, Suzô, obrigado. Eu quero cada vez mais alcançar aquilo que você quer, que você precisa, que você deseja, e juntos, tá? E vou estar atrás de você, ou você atrás de mim, depende da oportunidade. Nós vamos estar juntos, nós vamos estar juntos. O G11 é um encontro, vou puxar lá a minha mãe, né, que eu aprendi com ela. O G11 é um encontro de bons espíritos que vieram nessa vida para fazer o bem para todo mundo. Eu acho sensacional isso, porque a gente tem uma cola, uma sinergia tão legal que é inexplicável. Não dá para explicar como que a gente, eu não conheço o Zuzu pessoalmente, não conheço o Oswaldo pessoalmente, mas parece que a gente é amigo de infância. É verdade, é verdade. Né? É. É de outros tempos, sei lá. É isso aí. A gente combinou, a gente combinou a vir junto nessa. Exatamente, a gente combinou a vir junto e nós estamos aqui para continuar essa jornada. Gente, muito obrigada por todos. Ramon, muito obrigada. Obrigado, obrigado. Logo, logo. Fiquem com Deus, gente. Muito obrigado, Zuzu. Um beijão no seu coração, fica com Deus. Obrigada, vocês também. Tchau, gente. Tchau, Ramon.